Mais Bendeza é carro Bendeza e carro Bendeza é aqui no Galar do Multimarcas, aqui no bairro Floresta, com as melhores ofertas, é a loja do Marcos, uma loja incrível, com preços de condições incríveis, quem quer trocar de carro, precisa vir para cá, bom dia Juliano. Bom dia Fábio. Me fale um pouquinho, hoje ofertas incríveis aqui para o Bendeza. Hoje temos super ofertas para o Bendeza. Maravilha, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você aqui no Galar do Multimarcas, esta super oferta, Siena EL 1.0, ele é completão, este é um 2015, por apenas R$ 28.900. O senhor disse, só R$ 28.900, o preço dele está lá embaixo, é preço pequenininho, quer troco na troca, vem para cá, que aqui tem troco na troca, quer parcelar a entrada no cartão, aqueles parcelam para você a entrada no cartão, vem até 10 vezes e o que é melhor? Você ainda leva o carro com tanque cheio, isto mesmo, com tanque cheio, até a boca, não dá para perder. Mais uma super oferta, Ford Fiesta, este é 1.6, ele é completão, 2013, por apenas R$ 23.900. Eu disse, só R$ 23.900 e este Fiesta é na cor do amor, está lindo, maravilhoso, você dentro dele vai ficar uma belezura. É o carro para fechar negócio, Juliano. É um carro super completo, motor 1.6, da cor do amor, super vermelho, vem para Galar do. Vem para Galar do Multimarcas, porque aqui tem as melhores ofertas, mais uma. Este é um Fox 1.6, ele é completão, é um trem de 2013, por apenas R$ 27.900, eu disse, só R$ 27.900. Agora, olha só este Jetta, é um Comfortline 2.0 com teto solar, o ano dele é R$ 2014, bancos em couro por R$ 52.900. Quer parcelar a entrada no cartão, aqui dá parcelamento em até 10 vezes, quer financiar, aqui tem as melhores financeiras do mercado, quer troco na troca, vem para cá, aqui no Galar do Multimarcas, tem troco na troca, você leva dinheiro no bolso. E ainda o que é melhor, leva o carro com o tanque cheio até a boca, não dá para perder. Para fechar, nós preparamos para você este Toyota Corolla, é um XEI 2.0 2019. Hum, cheirinho de novo, está impecável. automático, bancos em couro, com apenas 49 mil quilômetros rodados por R$ 89.900, eu disse, só R$ 89.900. E aqui tem troco na troca, leva o carro com o tanque cheio, tem as melhores financeiras do mercado, quero parcelar a entrada no cartão, aqui parcelem até 10 vezes, é tudo de bom, Juliano. Na Galar do Multimarcas, você também, para este fim de semana, comprou, falou que é do Ben 10, vai ganhar a transferência. Maravilha, vem para cá, Galar do Multimarcas, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você! E aí